Ao longo da história, muitos cientistas buscaram compreender como a natureza funciona. Diversos pesquisadores se debruçaram sobre as razões por trás de questões bastante elementares, como, por exemplo, a coloração do céu. Em sua forma mais pura, trata-se apenas disso, do desejo de entender, sem ter como prioridade que as descobertas sejam rentáveis ou aplicáveis amplamente. Essa abordagem dada à ciência se chama pesquisa motivada pela curiosidade. Um dos melhores exemplos de quem seguiu essa linha foi o físico-irlandês John Tyndall. No vídeo de hoje, vamos entender por que o céu é azul e como o cientista John Tyndall descobriu a resposta com instrumentos muito simples. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos do Voando no Espaço. Muitas vezes, presumimos ou criamos teorias para diversos fenômenos. Como, por exemplo, por que os raios e trovões ocorrem ou por que o céu pode, no momento do dia, ser de um azul brilhante e a tarde de um laranja avermelhado? Os fenômenos físicos da natureza acontecem o tempo todo ao nosso redor e, às vezes, nem os notamos, não é mesmo? Muitos pensam que o céu é azul porque reflete os oceanos. Um corpo d'água até pode funcionar como espelho, dependendo de fatores como a posição do sol ou o ângulo do qual a gente olha para ele. Mas não é bem disso que estamos falando aqui. A explicação por trás do fenômeno vem da forma como a luz se espalha pelas moléculas na atmosfera. É a luz azul que tem o comprimento mais curto, que se espalha mais por essas pequenas partículas, o que leva à coloração azulada que observamos. Não entendeu ainda? Não se preocupe. Vamos explorar um pouco mais esse tema com os experimentos de John Tyndall. É surpreendente que o cientista irlandês, nascido há mais de 200 anos em 2 de agosto de 1820, não seja mais conhecido. Tyndall foi um hábil investigador e experimentador, tendo-se dedicado ao estudo de vários ramos da física. John Tyndall ficou conhecido pela descoberta do efeito de Tyndall em 1869, efeito que ocorre quando há dispersão da luz pelas partículas coloidais. Nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam os raios luminosos. Esta descoberta permitiu a Tyndall explicar por que o céu é azul. Tyndall também desenvolveu trabalhos de investigação sobre a absorção e transmissão do calor através dos gases, em especial através do vapor de água e dos gases atmosféricos, trabalho importante para o desenvolvimento da meteorologia. John Tyndall era também um grande entusiasta de escaladas e passava muito tempo na região dos Alpes. Frequentemente, fazia uma pausa ao entardecer, já que o pôr do sol e sua magnífica gama de cores o deixavam encantado. Por isso, se propôs a compreender o fenômeno e inspirou gerações de cientistas a realizar esse tipo de pesquisa. Em busca de respostas para suas perguntas, John Tyndall construiu diversos instrumentos para seus experimentos. Alguns deles eram muito sofisticados e requeriam também profunda compreensão teórica e destreza. Entretanto, quando quis saber por que o céu é azul durante o dia e por que fica avermelhado ao entardecer, os instrumentos utilizados foram muito simples. Tyndall utilizou um tubo de vidro para simular o céu e uma luz branca para imitar a luz solar e descobriu que, quando enchia gradualmente o tubo de fumaça, o feixe de luz parecia ser azul em um lado e no outro extremo ficava vermelho. Assim, ele cogitou que a luz do céu fosse resultado de como a luz do sol se dispersa pelas partículas presentes na atmosfera. O próximo experimento usado por John Tyndall começou com um pequeno tanque de vidro cheio de água, no qual foram despejadas algumas gotas de leite. O leite serviu para introduzir algumas partículas no líquido. Uma vez feita a mistura simples, o cientista acendeu uma luz branca em um dos extremos do tanque. Imediatamente, viu que o tanque se iluminava com cores diferentes. O experimento fascinou Tyndall, que descreveu o resultado como o céu em uma caixa. Tyndall sabia que a luz branca era composta por todas as cores do arco-íris. Pensou que a explicação para o fenômeno, que tanto deslumbrava, era que a luz azul teria uma maior probabilidade de repelir e dispersar as partículas de leite na água. Agora, sabemos que isso se deve ao fato de que a luz azul tem um comprimento de onda mais curto de que outras cores de luz visível. Isso significa que a luz azul é a primeira a se dispersar por todo o líquido. É por isso que a parte mais próxima à fonte de luz ficava azulada. E isso também explica por que o céu é azul, por que essa luz tem uma maior probabilidade de se dispersar pela atmosfera. A medida em que a luz penetra mais profundamente na água leitosa, todos os comprimentos de onda mais curtos se dispersam. Restam assim apenas os comprimentos de onda mais longa, laranja e vermelho. Então, a água fica progressivamente mais alaranjada e se o tanque for grande o suficiente, vermelha. É o mesmo que ocorre com o céu. A medida que o sol se põe, cada vez mais baixo, sua luz tem que viajar por uma camada mais espessa da atmosfera. Com isso, as ondas azuis com comprimentos mais curtos dispersam-se por completo, deixando apenas as luzes laranja e vermelha. Por isso, vemos o céu avermelhado ao entardecer. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto